É o nome mais cotado nesse momento, é o nome de preferência do presidente do Santos, do diretor de futebol do Santos, mas não está nada fechado. Ele parece que está encaminhado, mas não está nada definido, até porque tem também uma oposição dentro do Santos, que não tem o Zé Ricado como um nome preferencial. E o Vitor Pozzella, nosso produtor, manda agora que é o preparador de goleiros do Santos, que é quem fica ali tentando conter o Serginho para ele não participar da confusão, ou não reclamar mais com a arbitragem. É, que coisa. O Manchulap é um personagem do futebol importante também, foi um grande atleta, um grande jogador e dá declarações interessantes. Vou dizer, se não chama de interessantes. E sobre o Zé Ricado, se confirmar, eu acho que é um ótimo nome, que vai seguir um pouco na linha. A oposição, dentro do Santos, que é a oposição, acha que ele tem um perfil semelhante ao do Jair de ser uma novidade ainda, de não ser um treinador consagrado. Mas que já mostrou um trabalho interessante no Flamengo, no próprio Vasco, e ele depende, pode pegar essa linha que o Jair vinha fazendo e dar só sequência. Claro que a pressão vai ser grande, assim como a pressão é enorme em cima do Osmar Loss. Osmar Loss pegou um problemaço pela frente, um time se desmanchando, uma pressão enorme. Osmar Loss precisa de tempo. Como ele teve tempo para trabalhar e fez com muito sucesso nas categorias de base, é um grande treinador, só que precisa confirmar agora nos profissionais. Osmar Loss vai precisar de tempo. Qualquer um que pegar o Santos agora vai precisar de tempo também, né? Mas eu acho que o Zé Ricado seria um nome ok. Para esse momento, eu acho que seria um bom nome para tocar a sequência do Campeonato Brasileiro. A posição do Santos na tabela não é muito boa, mas esse empate não foi ruim contra o líder do campeonato. Também não foi ruim para o Flamengo, que é difícil de jogar na Vila. São três empates seguidos. Antes tinha vencido. Aí se vence, o próximo rodado é contra o América na Vila Belmiro. Se vencer o América, já vão ser cinco jogos sem vencer, com duas vitórias. Serão cinco jogos sem perder, com duas vitórias. Quando tem essa sequência com empates, são cinco jogos sem vencer ou cinco jogos sem perder. Vai depender de quando deixar de empatar, o que vai acontecer. Maracanã hoje recebeu bom público também, melhor público do Fluminense.